Jornal da Globo, oferecimento proibida por um malte, pra quem gosta de coisa boa e gostosa demais. Boa noite. Boa noite. E você vai ver também. Passa de 240 mil o número de candidatos que não vão fazer o Enem neste fim de semana. O ministro da Educação repetiu que a maior preocupação é que os alunos possam fazer a prova com segurança. Nos cursinhos, a poucas horas do início das provas, nada de descanso. A gente descança depois, né? É bom também revisar um pouco. E mais. Eleições americanas. 37 milhões de eleitores já votaram. Hillary ainda é favorita, mas perde vantagem em estados decisivos. A reta final da temporada do Estocar. Handball de areia. Onde gol bonito vale o dobro. E na coluna de Nelson Mota, 60 anos do musical Orfeu da Conceição. O Orfeu marca também o encontro de Tom e Vinícius, que mudou o rumo da música brasileira. Se todos fossem no mundo iguais a você.